Inclusive, mais deputados se interessam de vir se somar ao quadro de parlamentares que compõem essa comissão, a partir da presença de vocês. Quanto mais os parlamentares que não convivem com esse ambiente, perceberem que a casa está cheia de entidades, de representantes de entidades, de prestígio, com liderança e com presença na luta social, com certeza eles vão começar a se dar conta de que esse é o espaço mais apropriado de quem quer ter um mandato com força, com legitimidade e com presença na sociedade civil. Eu vejo isso, Rony. Você nos contribuiu com a sua pergunta para que a gente pudesse fazer aqui um comercialzinho da nossa comissão de legislação participativa. Muito bem. Eu queria, inclusive, acompanhando o raciocínio da nossa presidente, Herondina, dizer que realmente, a nossa Câmara, ela precisa cada vez mais de ser organizada, porque a desorganização, ela atrapalha. Por exemplo, tem deputado que pode participar de dois como titulares e de suplente, são várias que a gente participa. Comissões e subcomissões, né? Só um momento aí, deputado. E o que acontece? Como ela falou, nós, na Câmara, aqui, vivemos a nossa metodologia de trabalho, como ela falou, colégio de líderes. Colégio de líderes, na Constituinte, foi inserido na Constituição, no Poder Legislativo, como um instituto que se previa a implantar o parlamentarismo no Brasil. Era o ideal de plantar, tanto o próprio que teve o prebicito e perdeu, mas o colégio de líderes e medida provisória são institutos do parlamentarismo. Isso vem dificultando. A casa vem sendo engessada, porque cada medida provisória que é expedida e que não é resolvida, ela tranca a pauta e dificulta. A gente fica aqui praticamente manietado e é preciso que se tomem as provisórias. Nós temos falado, medida provisória, há muita reclamação contra o colégio de líderes. Por quê? Porque o colégio é que decide, é que junto com o presidente da casa, ele decide quais são os projetos que vão para o plenário e quais são aqueles que terão a urgência para serem resolvidos. Então, a deputada Erundina, ela falou de uma maneira bem clara e às vezes parece que há uma omissão, mas não há. A gente vive aqui, é um corre-corre desastrado. Corre aqui, só agora hoje eu participei de sete comissões. Então, a gente vê que tem plenário, está chamando. O garotinho foi para lá, ainda não votei, tem que votar. Eles já votaram. Então, eu quero inclusive aproveitar, passar aqui a direção para o nosso presidente, agradecido pela deferência e nos dê essa oportunidade de estar junto com vocês aqui nessa mesa redonda, debatendo o assunto de vital importância para a organização da democracia brasileira. Presidente, só para corrigir uma informação que eu dei, que estava errada, não é a Comissão de Direitos Humanos que pode acumular, assim como a CLP. É a CLP e a Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. São essas duas comissões que permitem acumular alguém que acumule a titularidade como membro titular. Nas duas, numa dessas e mais numa outra comissão temática. Não é a Comissão de Direitos Humanos. Eu me aconvoquei, peço desculpas aos internautas pela informação incorreta. Muito bem. O Roni, presidente, manda aqui mais uma pergunta. Manda a brasa. E ele diz o seguinte, as organizações que estão presentes no plenário com certeza são organizações representativas e lutam pela conquista de direitos legítimos e pela democracia. No entanto, o mundo não é só flores. Assim, quais são os critérios da CLP para evitar que organizações com interesses particularistas, personalistas, se utilizem da CLP para atenderem suas demandas, já que a documentação exigida é relativamente simples? Essa pergunta ele dirige aqui à mesa também. Olha, não tem como evitar. Isso é impossível. Se uma instituição atende a todos os requisitos básicos, tem toda a documentação e quer enviar uma sugestão, envia. O que vai acontecer é que na hora dessa sugestão ser transformada em projeto de lei, relatada por alguém aqui, que se é um assunto muito particular, vai ser rejeitado, como outros já ocorreram aqui. Então, eu acho que é o próprio discernimento... Na hora da análise do mérito, como diz o deputado Jordi, Arnaldo Jordi, essa sugestão será excluída pelos membros da própria comissão na hora de discutir esse assunto. E a última pergunta que chegou aqui do E-Democracia é do Luiz Felipe Craide. Muitas vezes os processos de votação são muito demorados, inclusive para leis em que o posicionamento popular é claro. É frequente nos processos de votação a discussão perder o foco e passar a considerar muitas disputas pessoais e partidárias. Como a sociedade pode contribuir para uma maior produtividade no legislativo? Nessa reforma que nós estamos propondo, a gente desmonta um pouco do chamado kit obstrução, que é uma prática antiga aqui na casa, que é você referir com requerimento. Pede para que aquela discussão seja retirada de pauta. Aí não é retirada de pauta. Você pede verificação. Aí tem que votar todo mundo. Reabra a sessão. Você pede que ela seja adiada por cinco sessões. Depois por quatro sessões. Depois por três sessões. Então uma sessão para discutir um único tema pelo atual regimento pode durar até doze, quatorze horas. Com os instrumentos que existem hoje. Então a gente tem que resumir isso para que tenha mais efetividade, mais eficácia na hora da produção legislativa. Presidente, e só para corroborar rapidamente, há esse kit obstrução que realmente é real? Talvez nós tivéssemos que fazer um PL ou uma PEC da celeridade aqui nesta casa. Porque tem algumas coisas até irracionais. E alheias à regularidade de outras sociedades democráticas. Estados Unidos agora, eleição do Obama, em vários estados tiveram inclusive nove referendos de matérias que são polêmicas na sociedade e que como lá e aqui, o Congresso muitas vezes não tem o mínimo de consenso para digeri-las no processo legislativo. Nós tivemos aqui vários. A PEC do trabalho escravo agora passou dez anos e finalmente este ano desobstruiu e tantas outras. Então veja bem, matérias como essas, elas podem rapidamente ir para um referendo, para um plebiscito numa eleição. A cada eleição nos Estados Unidos, na Europa, na França e tal, se faz plebiscito junto com a eleição do governador, do presidente, do prefeito. Se tem lá um leque de projetos, não houve-se a população diretamente, nada mais democrático e mais legítimo. Então, nós temos ainda um, nós estamos muito travados para exercitar, isso que já está previsto na Constituição Brasileira, mas infelizmente está distante ainda como prática social. Aqui mesmo, nós temos 92 mil projetos tramitando no Congresso Nacional. É até vergonhoso dizer isso, mas são quase 100 mil projetos tramitando aqui nesta casa. Deve ter muita porcaria, deve ter muita coisa irrelevante, deve ter muita coisa trivial e insignificante, mas deve ter muita coisa importante para o país. Deve ter muita coisa significativa nesses 92 mil projetos de lei que estão tramitando, dormindo nas comissões e vítimas desse processo, desse kit procrastinação, esse kit interdição. Então, acho que nós devemos produzir rapidamente, até para apresentar ao Colegiado de Ulisses, uma alternativa para desobstruir isto e dar uma satisfação mais eficaz para a sociedade brasileira. Deputado Jorge, na reforma do redimento, a gente propõe que um projeto que já está a duas legislaturas sem análise, ele seja dado como extinto, papo arquivo. Duas legislaturas, oito anos. Tem projetos aqui que estão a 12, 14, 15 anos, sem discutir o mérito. Mas talvez não seja melhor, em vez de arquivar, ir direto para a apreciação do plenário, o plenário fazer, ou rejeita ou aprova. Porque, senão, algumas coisas importantes já passaram mais do que duas legislaturas. Eu dou o exemplo da PEC do trabalho escravo, que foi aprovada, aliás, com larga maioria. Mas ela já tinha passado para o comissão. Estou falando daqueles que nem entraram. É uma discussão de mérito. Mas veja, deputado, para claro, deputado Garotini, veja bem. Eu acho que é mais grave a situação do trabalho. Porque ela já tinha sido aprovada em primeiro turno. E para aprovar em segundo turno, uma coisa que já tinha sido apreciada. Então, veja que tem mecanismos de obstrução que são muito mais eficazes quando agridem determinados interesses. Então, é preciso avaliar se, ao invés de arquivar, não pode ir direto para o plenário para ser apreciado, obrigatoriamente. Mas ele tem que passar pela comissão, tem que tramitar, tem que estudar uma nova... Você vê, o mesmo caso da PEC do trabalho escravo, a PEC 300 está aprovada. Aprovada em primeiro turno, e não se põe para votar. De grande alcance e interesse social, o Brasil viveu esse ano problemas gravíssimos de paralisações na Bahia, no Rio de Janeiro e em outros locais, e não se põe para votar. A PEC 300 é a tal da soberania do Colégio de Líderes. Onde meia dúzia de, desculpe, amanhã posso ser líder, mas meia dúzia de iluminados decidem o que é bom para o país. É complicado, não é? Por isso que nós propomos uma agenda mensal, onde as comissões sejam ouvidas, onde cada partido seja ouvido, e se propõe uma agenda mensal. Ou seja, no dia 1º de janeiro, todo mundo já sabe tudo o que vai ser votado no mês de fevereiro, um exemplo. O início de fevereiro já sabe o que vai ser votado em março. Para se dar tempo a sociedade saber, os deputados discutirem com a sociedade, apresentarem propostas. Uma coisa realmente democrática. Luiz Bernardo, do SEBS, está com a palavra. Boa tarde. Eu, em nome do SEBS, agradeço a oportunidade de estar aqui discutindo no Poder Legislativo a questão da participação social. O SEBS é um centro brasileiro de estudos de saúde, foi fundado em 1976, e tem esse nome de centro de estudos, embora não seja disso, seja muito mais uma entidade de pessoas e militantes que lutam por uma saúde pública melhor para os brasileiros. Foi uma das entidades que, juntamente com outras, esteve à frente do movimento que resultou na constitucionalização da saúde como um direito de todos. Então, para mim, é muito honroso não só fazer parte da diretoria do SEBS, mas de estar aqui também voltando no contato do SEBS com o Poder Legislativo. Eu acho que essa comissão aqui tem um papel muito importante, inclusive porque ela aparece em determinado momento para garantir essa possibilidade de participação popular no processo legislativo, dando início à tramitação de determinadas matérias, sem que precisássemos passar por todo o tormento do instrumento já previsto na Constituição de reunir 1% do eleitorado, que é realmente algo muito difícil. Então, essa é uma estratégia muito interessante e muito inteligente de se criar essa comissão. E aí ela tem realmente um papel muito importante de atuar como provocadora da mobilização social, como a deputada Luísa Erundina já tinha apontado, ao exigir que as matérias que sejam apresentadas a ela sejam apresentadas por entidades devidamente constituídas para isso. Inclusive porque se a comissão fosse referendar projetos apresentados por cidadãos individualmente, estaria claramente escapando a necessidade do 1%. Então, é realmente uma estratégia muito inteligente dessa comissão. E eu acho que também me dá muito gosto de estar aqui hoje no Congresso discutindo isso, porque eu acho que esse Congresso, mais do que nos tempos da fundação do SEBS, tem deputados não apenas oriundos dos movimentos sociais, mas também que claramente se identificam com esses movimentos e que trazem para o Congresso Nacional suas experiências no movimento social. Mas não é só esse aprendizado no movimento social que contribui para a prática legislativa. Eu acho que, inclusive, o movimento social aprende muito com a prática legislativa. E aí vou trazer um exemplo para fazer uma reflexão que acho importante aqui nesse âmbito. Acho que uma das grandes coisas do legislativo é, muitas vezes, a capacidade de os partidos ou os parlamentares, para além de suas pautas individuais ou de seus partidos, conseguirem formar frentes. Frentes, por exemplo, como a frente dos parlamentares em defesa da saúde. Que é o tema sobre o qual minha entidade se debruça mais. E aí o SEBS, juntamente com várias outras entidades, também está participando de um movimento na sociedade civil que tem um caráter semelhante, de forma afrentes. Inclusive com entidades que não são propriamente da militância na saúde, como a OAB, a CNBB, o Conselho Federal de Medicina. O que é que aconteceu? No início do ano passado, de janeiro de 2013, foi sancionada a Lei Complementar 141, que estabeleceu os recursos que seriam destinados à área da saúde. Infelizmente, temos que reconhecer que esse foi um momento de derrota para o movimento sanitário, que pleiteava muito mais recursos para a saúde. E nós perdemos. Então essas entidades se reuniram e começaram a fazer um movimento para um projeto de lei de iniciativa popular que alterasse a Lei Complementar 141 e voltasse a estabelecer, voltasse a tramitar a proposta dos 10%. São mais de 30 entidades envolvidas nisso. O Conselho Nacional de Saúde abraçou essa proposta. E estamos nesse movimento de recolher essas assinaturas. Agora, evidentemente que todas essas entidades, que são várias e articuladas, não desconheciam a existência da Comissão de Legislação Participativa. Assim como não deixam de ter articulações com um ou outro parlamentar, que poderia perfeitamente apresentar o projeto de lei que nós estamos defendendo e, com isso, acelerar em muito, pelo menos, o início da tramitação. Mas essas entidades entenderam que não era um momento ainda. Sobretudo porque, nesse caso específico, a gente vinha de uma sanção muito recente pela Presidenta da República do projeto de lei que não queria esses 10%. Então, eu acho que a gente tem, nesse aprendizado recíproco de parlamentares e do movimento social, uma situação que é um equilíbrio muitas vezes difícil. Nós fomos várias vezes procurados por parlamentares, dizendo que estão dispostos a apresentar esse projeto de lei que vocês estão coletando a assinatura. Isso vai acelerar. É verdade, vai acelerar. Mas, por outro lado, enquanto eu não tiver a sociedade devidamente mobilizada por algo em que os nossos representantes, recentemente, já tinham aprovado aquilo ali, vai ser muito mais difícil também a tramitação posterior. Então, terminou que alguns parlamentares, e eu não sei e nem quero saber quais foram, apresentaram isso e já está aí. Nós, da sociedade civil, continuaremos nesse movimento do Saúde Mais 10, recolhendo assinaturas para apresentarmos, na nossa perspectiva, em 2013, esse projeto de lei. Então, eu queria destacar isso, que, às vezes, essa dinâmica da colaboração da sociedade civil com o legislativo, ela é muito salutar, mas que a gente está sempre diante de um equilíbrio que é muito difícil, e a gente tem que tomar cuidado para que um não deixe ser suprimido pelo outro, nem a atividade do parlamentar deixe de ser feita, nem a sociedade civil deixe de continuar mobilizada, que eu acho que esse é um dos objetivos dessa comissão. Agora, eu queria fazer uma segunda reflexão, e aí, nessa segunda reflexão, tem uma sugestão bastante objetiva para a comissão. Existe um ponto muito importante do diálogo entre o legislativo e a participação social, que é o diálogo com os conselhos. Na área de saúde, nós temos o Conselho Nacional de Saúde na esfera federal, mas temos todos os conselhos estaduais e municipais de saúde que discutem políticas públicas. E eu acho que uma das questões muito importantes, eu só não, mas todos os meus colegas diretores com quem eu conversei antes de vir aqui para essa audiência, a gente entende que o diálogo desta comissão com os conselhos é uma perspectiva bastante interessante para o aperfeiçoamento das propostas que estão sendo tramitadas. A gente tem, às vezes, algumas propostas que tramitam aqui, começam a tramitar, inclusive, com urgência, em função de serem editadas como medidas provisórias, e que, simplesmente, a questão já está aprovada, já está falando de tal maneira, parte da pauta do governo, que o conselho daquela área não é nem ouvido. Um exemplo claro é a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, que foi aprovada também no primeiro semestre do ano passado, resultado de uma medida provisória editada no final de 2010, e que o Conselho Nacional de Saúde não foi ouvido, mas ele tem posição clara sobre isso. Aproveitando, então, deixando a proposta ainda mais clara, aproveitando a apresentação que a Sônia Hipólito brindou aqui a gente no início da sessão, eu acho, ela destacou uma coisa para mim, que isso eu não sabia, Sônia, que vocês não só trabalham com projetos apresentados por entidades, ou seja, associações e fundações sem fins lucrativos, como também trabalham com projetos, eventualmente, de órgãos, nos quais haja a paridade da participação da sociedade civil. O Conselho Nacional de Saúde é claramente um desses, tem mais do que paridade. São 50% de usuários, 25% de trabalhadores da saúde e 25% representantes dos gestores. Então, a proposta que o SEVIS traz aqui é que a Secretaria da Comissão possa, digamos, já fazer um levantamento, ainda que não seja exaustivo, de quais os conselhos que existem no âmbito do Poder Executivo e, eventualmente, do Legislativo, em que há esse critério estabelecido pela Comissão de Paridade da Representação, e a Comissão estar atenta aos projetos que tramitam, para saber se, eventualmente, há posicionamentos desses conselhos sobre essas matérias. Bom, essa era a contribuição do que o SEVIS queria trazer aqui para a Comissão nessa tarde e agradecer novamente a oportunidade. Obrigado. Obrigado. Muito boa sugestão. Nós agradecemos a participação. E pela ordem de inscrição, Nelson de Miranda Osório, da Cobap. Boa tarde a todos e a todas. Eu sou representante da Confederação Brasileira de Aposentados e Pensionistas, entidade que congrega, na sua estrutura, 22 federações organizadas, mais de 1.800 entidades chamadas entidades de bases, que são associações nos municípios. Fazemos parte, praticamente, de todos os conselhos de controle social, dos municípios, dos estados, e aqui, também, a nível federal. Achamos, deputado Garotinho, pela primeira vez, somos convidados a participar dessa comissão, dessa mesa redonda, e estamos surpresos. Surpresos porque não conhecíamos esse instrumento de participação popular. Estou surpreso, vou levar a minha diretoria, ao nosso movimento, essa condição que nós temos aqui. Porque eu entendo que a participação popular, deputado Garotinho, ela é importante, até na mudança de comportamento da própria Câmara de Deputados. Porque nós temos hoje, deputado Garotinho, me parece uma insensibilidade dos nossos deputados com as causas populares. Nós temos aqui um exemplo, que está aqui, que nós recebemos aqui, esse projeto de extinção do fator previdenciário, essa excrescência jurídica que prejudica o trabalhador e o aposentado, está desde 2008, tramitando na Câmara. Deputado Garotinho, isso aqui não é uma questão ideológica, para discussão. Isso aqui não é uma questão de programática partidária. isso aqui é uma questão de sobrevivência de idosos, que ajudaram a construir esse país, que pagaram durante o seu período laborativo, em cima do que ganhavam, para ter uma velhice digna, viver com dignidade, poder comprar seu remédio e a sua alimentação, que hoje não está acontecendo. Nós temos nove milhões de aposentados e pensionistas, deputado, que estão sofrendo essa tortura física e mental praticada pelo governo federal. E, aliás, deputado, não é só o governo, não é só o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Me parece que estão emmanados, me parece que é um compô silencioso, que faz com que perpetua essa ideia, no seio da sociedade, de que a velhice é um período, deva ser um período temido de vida. Porque transformam a vida do idoso e do aposentado num martírio. Nós temos aposentados aí, que pagaram sobre dez, quinze salários mínimos, quando podia, e hoje estão recebendo três, quatro salários mínimos. Então, isso é um massacre. Isso é um massacre, é uma tortura. E eu faço essa denúncia, que aproveita a oportunidade, aqui na Comissão de Administração Participativa, para fazer essa denúncia. Então, não podemos continuar assim. Um país que não cuida dos seus idosos, não merece consideração. Então, deputado Garotinho, eu acho importantíssimo, e eu até aqui, pela repercussão da comissão aqui, eu faço um apelo a nossa presidente Dilma, que nós ajudamos a eleger, para que ponha em prática aquilo que ela aprendeu na vida, que eu acho que ela tem aprendido muito. primeiro que transformações sociais duradouras, não se faz com arma na mão, com fuzil na mão, se faz com caneta na mão. É a arma mais importante e que está na mão dela. Que ela use essa arma, para fazer uma transformação social, e resolva o problema dos aposentados e dos idosos desse país, fazendo uma política voltada para consideração e reconhecimento da dívida que a nação tem com os aposentados, pensionistas e idosos. Muito obrigado pela oportunidade. Bem, Nelson, muito obrigado pela sua participação. Nós três aqui, eu tenho certeza, comungamos do mesmo pensamento. Somos radicalmente contra o fator previdenciário. É um absurdo. Nós, inclusive, na sessão de ontem, obstruímos a votação de alguns projetos de interesse do governo, para que fosse votado hoje o fator previdenciário, mas, na última hora, misteriosamente, a gente saiu de pauta. Até agora não votou. Vamos esperar que ainda temos mais três semanas até o fim deste ano de votação e o presidente da Câmara se comprometeu publicamente com essa questão. Vote o fim desse fator que é uma pena de morte contra os aposentados no país. Diga-se de passagem, deputado Garotinho, não está se discutindo nem mais o fim do fator previdenciário. Está se discutindo agora já uma proposta de consenso que já foi pactuada com as entidades todas, que é amenizar esta tragédia que o fator previdenciário causa de lesão aos interesses já adquiridos, já consagrados, desses que construíram, através da sua atividade laboral, a vida e a riqueza desse país. Então, nem isto está sendo possível. Algo que já foi admitido por todos, consensuado, o governo, o presidente Lula já tinha se manifestado, o presidente da Dilma e todos, o presidente, o próprio presidente da casa, Marco Maia, e essa coisa ainda não consegue ser. Então, queria só adendar esse comentário e me incluir nessa trinca que você se referiu aí, me excluiu, eu também fui contra e fazer previdenciário. Eu estou brincando. Está certo? Muito obrigado. A representante do Movimento Pequenos Agricultores está presente? Agora tem que perguntar porque muitos se ausentaram. é o representante da Federação Nacional dos... Hã? Não, não é terapeuta. Acho que é FENAT. Terapeuta, sim. Quero parabenizar a mesa por nos dar, mais uma vez, essa oportunidade de estar aqui. e colocar as últimas unidades da categoria. A categoria de terapeutas no Brasil esteve nessa casa pela primeira vez em 2007, justamente com a sugestão do projeto de lei da deputada Luísa Erundina. Foi o primeiro momento em que se ouviu falar nessa categoria e ela trouxe essa abertura depois a gente em novembro de 2007. Retornamos aqui também por sugestão dela e, enfim, temos avançado. Então, para não me estender muito, em setembro desse ano nós fizemos o terceiro encontro nacional de terapeutas que até então a categoria estava muito dividida, né? Inclusive, nessa casa tramitando vários projetos de lei e parece-me que agora só tem um, não é, deputada? Exatamente, do deputado Paulo Pimenta. Então, nesse momento a gente está percebendo que essa categoria está no mesmo foco, olhando para o mesmo foco. Graças a Deus. E o resultado desse congresso, onde a gente o tema principal era a regulamentação da categoria, inserção dos terapeutas nos programas de saúde do Ministério da Saúde, está recebendo respostas de todo o Brasil, que eu gostaria que fosse copiado pela Câmara, justamente reforçando essa ideia da necessidade dessa lei que vem a regulamentar essa categoria, essa categoria aqui representada pela Federação Nacional dos Terapeutas. Bom, o deputado saiu, mas nós iríamos entregar a moção que saiu desse encontro, tá? No caso, eu vou passar para a senhora. Claro. Quer não. Vamos entregar. Até para dar uma resposta à categoria, eu diria que a gente está fazendo a entrega nessa moção a gente pede várias coisas, né? Nessa moção a gente... Pede, reforça esse pedido da necessidade dessa lei. Já temos esse projeto de lei aqui, que passou já numa comissão, então, é pedir um olhar mais atento, porque somos mais de 600 mil no Brasil, já tem muitos projetos de lei aprovados municipais, muitos municípios também trazendo centros de terapias, né? Que estão aí atuando consideravelmente no país, então, mais do que na hora de realmente dar uma adiantada nesse projeto de lei, para que a gente tenha a tranquilidade de trabalhar seguramente pautado por uma lei. É isso que nós queremos. Claro, nós vamos solicitar aí a nossa assessoria que levante a tramitação da matéria, para ver em que estágio ela está, em que comissão está, quais são os impedimentos, as dificuldades, os questionamentos, para a gente dar uma pressão, uma prensada, para ver se... E informa depois para vocês. está bom? E aquela resposta ali, que está vindo tantas informações de apoio à moção, acho que é um momento... Isso está, consta aqui do texto, essa manifestação da categoria. Perfeito. E eu vou passar as assinaturas para copiar para a Câmara. Muito obrigada. Nós vamos encaminhar a Secretaria da Comissão para exatamente acompanhar e ver onde se encontra a matéria. Ok? Obrigada. Desculpe, eu saí para dar uma entrevista aqui à Rádio Câmara, mas dizia à nossa querida Presidente da Federação Nacional de Terapeutas que na semana passada nós aprovamos, você não vai acreditar, talvez quem esteja nos assistindo não acredite, na Comissão de Constituição e Justiça, da qual eu sou membro titular, a regulamentação da profissão de comerciário. Comerciário não era regulamentado como profissão no Brasil. Que horror! Uma das profissões mais antigas do mundo no Brasil não era regulamentada. Então, nós estamos com vários projetos de regulamentação de profissões novas, como, por exemplo, analista de sistema. não existe oficialmente. Tecnólogo não existe oficialmente. A pessoa é contratada como outra coisa, o que a universidade não pode contratar como tecnólogo. A Petrobras, por exemplo, teve que retirar por medida judicial o seu concurso público a profissão, concurso para tecnólogo, que a profissão não existe. Não está regulamentada. Além do mais, é só mais uma parte, deputado. Só um minutinho. O terapeuta no Brasil, o terapeuta no Brasil, a gente está chamando atualmente de escravo branco, porque ele está sendo, está trabalhando nos hospitais, postos de saúde, como, não como contratado, mas como, como é que a gente quer, assim, eles vão lá por vontade própria, para... Voluntários? Voluntários. Pronto. Esse é o termo que é usado ultimamente. Então, é saúde, somos mais de 600 mil e é necessário que a gente tenha uma lei que nos ampare. Ok. Luiz Antônio Colucci, da Anamatra. Boa tarde, senhor presidente, deputado Garotinho, deputada Luísa Herondina e o deputado Glober Braga. Uma satisfação para a Anamatra estar presente e ter sido convidado para participar dessa mesa redonda. Nós sentimos aqui, senhor presidente, uma... a expressão da democracia pura, onde a população, o povo, pode participar efetivamente e diretamente de assuntos do seu endereço, dos projetos que estão buscando e que ambicionam e que gostariam que viessem e fossem aprovados. Então, isso para nós é extremamente importante. A Anamatra é a Associação Nacional dos Juízes do Trabalho e a nossa entidade congrega 4 mil juízes e tem uma participação associativa muito forte, muito interessante. Evidentemente que preocupação maior é a questão corporativa, questão que envolve as condições de trabalho, mais varas do trabalho, mais juízes, mais servidores e, principalmente, hoje em dia, a questão da reposição da inflação nos subsídios. não queremos aumento, apenas a inflação, cuja perda já vai a 30%, o que nos obrigou no dia 7 e 8 a fazer uma paralisação de protesto. Uma dificuldade enorme aonde o poder executivo realmente que tem a chave do cofre traz toda essa dificuldade. mas isso não tira o nosso esforço e a nossa preocupação com a cidadania e com a sociedade. Nós temos aqui uma participação nas comunidades através de um programa, de um único programa que eu faço referência, que é o trabalho Justiça e Cidadania, onde juízes vão e outros operadores do direito de trabalho com os advogados e promotores, dar aula e conversar com as crianças e com os jovens nas escolas. E temos uma participação legislativa, uma atuação aqui dentro do Congresso também muito forte, porque a quantidade de projetos que envolvem o direito do trabalho e a justiça do trabalho é muito grande, é significativo. Se nós olharmos o material, excelente material de informação da Comissão de Legislação Participativa, nós vamos verificar que as 15 proposições com o maior volume de manifestação popular envolve questões dos direitos sociais. A jornada de trabalho, por exemplo, dos enfermeiros, duas questões envolvendo o fator previdenciário e aposentados, a anistia aos bombeiros e assim por diante. Quer dizer, veja onde está a preocupação do povo brasileiro, onde nós temos que lutar trazer melhores condições, superar as dificuldades através do poder público. Temos dificuldades, nós conhecemos, e aqui os relatos dos que me antecederam e da própria mesa, da demora na tramitação dos projetos de lei, é verdade. Nós temos, por exemplo, um projeto de lei, o 1974, que é de 2003, que surgiu da sugestão de número 40 da ANAMATRA em 2002. Quer dizer, aqui dentro da comissão de legislação participativa foi rápido, de 2002 para 2003, e de lá para cá não andou, anda, vai, tem substitutivo, sai o relator, troca relator e assim por diante. Então, essa preocupação demonstrada pela mesa e por outros debatedores, deve realmente pontuar uma preocupação forte aqui da comissão e essa é uma sugestão que a ANAMATRA traz, que a ANAMATRA apresenta, no sentido de dar mais tarefa. Eu sei que a comissão, que os servidores, os assessores da comissão acompanham os projetos, mas precisariam também os parlamentares que integram a comissão acompanharem esses projetos. E se nós conseguíssemos fazer uma alteração no regimento interno, porque se ontem, há 11 anos atrás, a comissão, foi difícil para criar a comissão, passados esses anos, ela comprova a sua importância. Ainda temos dificuldades, muitos parlamentares ainda olham a comissão como patinho feio, mas a Câmara, a Casa, eu tenho a impressão que com a presidência que já está encerrando, o deputado Marco Maia, a Casa se abriu bastante. Talvez ainda, e com a habilidade do presidente Garotinho, nós pudéssemos tentar, nesse regimento, colocar algum dispositivo que desse uma tramitação preferencial, alguma coisa nesse sentido, para valorizar ainda mais o trabalho importante da nossa comissão, ou daqui da comissão... Da nossa? Não, é porque eu estou na comissão legislativa, eu vou dar na matra, mas que é a nossa também, está certo, está certo. Então, essa é uma sugestão concreta que a gente faz e que apresentamos aqui agora. Recentemente, eu prometo também ser muito breve, porque o pessoal já falou bastante, nós, no dia 4 de setembro, onde fomos realmente muito bem recebidos aqui no gabinete, pela Sônia e pelos demais assessores, nós trouxemos duas sugestões, um de projeto de lei e um projeto de lei complementar, relacionados à questão da corrupção, ao combate da corrupção no país. Vejam, os juízes também se preocupam bem mais do que a sua função judicial de dizer o direito de solucionar o caso concreto. A primeira delas é a de número 51 de 2012, que sugere então o projeto de lei complementar, que dispõe sobre a criação do Conselho de Ética Pública e estabelece medidas de transparência e controle de atos de agentes políticos, dirigentes, empregados e servidores públicos. Esse Conselho de Ética Pública seria integrado pelos corredores tanto do Poder Executivo, aqui do Legislativo, do Judiciário, um supra-conselho que se possa então tentar fiscalizar um pouco melhor o país. E o segundo é a sugestão 52, que sugere projeto de lei que institui o sistema eletrônico de licitação com resguardo do sigilo na fase de habilitação do processo licitatório, determina o processamento prioritário de processos que tratem de crimes cometidos por agente público, altera a lei que trata do crime de lavagem do dinheiro público. Inclusive, sugerindo a duplicação das penas para os crimes de corrupção, etc, etc. Os projetos estão, na nossa ótica, devidamente fundamentados, eu diria bem fundamentados, inclusive com dados importantes relacionados ao dispêndio de valores e o que o país deixa de fazer, moradia, por exemplo, em saúde, naquilo que é desviado, naquilo que não é empregado para o povo brasileiro. Eu peço ainda a vênia, senhor presidente, e eu gostaria para que ficasse registrado nos anais da Câmara e da Comissão Legislativa, aquilo, o texto que nós aprovamos em Assembleia Geral no 16º Conamate, que é o Congresso Nacional dos Magistrados do Trabalho, cuja Assembleia foi realizada no dia 4 de maio, precisamente, então em maio deste ano, lá na cidade de João Pessoa na Paraíba. Foi aprovada, então, a seguinte emenda, por unanimidade dos colegas dos juízes do trabalho presentes. Combate à corrupção, efetividade da atividade judicial, afirmação da cidadania e da justiça, a afirmação do valor da magistratura passa pela defesa de valores éticos, os magistrados e suas entidades de classe na qualidade de sujeitos ativos do processo político atuarão para o aperfeiçoamento dos sistemas de controle de uso e gasto do dinheiro público, bem como para a edição de leis para dificultar a atuação desonesta de agentes públicos e privados e para que os corruptos sejam punidos pelo Poder Judiciário, o que contribuirá para a efetividade da atividade judicial. Para tanto, esboça-se projeto de lei anticorrupção cuja adesão social deverá integrar a agenda associativa. Uma agenda associativa da Anamatra. E nós optamos e escolhemos entrar aqui pela Comissão de Legislação pela importância desta comissão na efetivação da democracia. está aí fundamentado, os textos já estão com relatores, V. Exª já designou o deputado Stedro do PSB do Rio Grande do Sul e o deputado vamos pegar aqui que está mais fácil. é o Francisco Araújo do PSB de Roraima e o José Stedro do PSB do Rio Grande do Sul. Cada um tem um projeto, a gente está com eles, nós estamos aguardando então o relatório. E resumo, senhor presidente, para que a gente não se alongue, a nossa ideia é essa, nós gostaríamos de ser parceiros aqui da Comissão de Legislação Participativa. Nós temos a nossa comissão, a nossa, da Anamata Legislativa, tem condições de, inclusive, oferecer notas técnicas, pareceres, claro, evidentemente, dentro da nossa área, dentro da efetivação dos direitos sociais. A nossa Constituição, o nosso Estado Democrático de Direito avançou muito, fortaleceu o direito do trabalho e é um fortalecimento que não está aqui favorecendo A ou B. Fortalece a economia. Nós não estamos, a Justiça do Trabalho não prejudica o empregador, favorece o empregado. Não, ela faz justiça e cumpre a legislação social brasileira, que é uma das mais perfeitas do mundo. Por quê? Porque a nossa Constituição em 1988 efetivamente é a Constituição cidadã, como foi dito no dia da promulgação. Muito obrigado. Presidente, tomar liberdade, só justificar, eu vou ter que me retirar por um compromisso que eu já estou adiando o máximo de tempo, com um conjunto de pessoas que estão lá também aguardando, mas eu vou fazer a questão de depois olhar todas as notas taquigráficas das instituições que ainda vão fazer uso da palavra e só para encerrar de fato, registrar a presença e ainda não foi registrada do senhor Delto, que é o presidente da Federação das APAES do Rio de Janeiro, que está aqui participando também do nosso encontro. seja bem-vindo os APAES que fazem um trabalho tão bonito pela vida. Bem, com a palavra, depois daí do pronunciamento bem eloquente do nosso querido Luiz Antônio da Anamatra, preciso o Luiz Cláudio da Confernappa. É isso, Luiz Cláudio? Tá certo? Luiz Cláudio Megiore. 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 É italiano. É italiano. Italiano. Alô? Tá ouvindo? Deputado Antônio Garotinho, Deputada Luiz Herondina, na pessoa de quem cumprimento todas as mulheres presentes nesse plenário. Deputado Garotinho, Deputado do meu estado de origem, Rio de Janeiro, eu costumo dizer que sou oriundo da cidade mais importante do Brasil, eu tenho que falar isso com cuidado que eu estou do lado de um gaúcho, mas a cidade mais importante do Brasil é Petrópolis, pelo menos até 1800 e pouco. O deputado Costa Ferreira lembrou aqui do plebiscito e se não me falha a memória eu voltei pela monarquia para ver se Petrópolis voltava a ficar no topo. Mas, brincadeiras à parte, é uma honra estarmos aqui representando a CONFENAPA, que é a Confederação Nacional das Associações de Pais e Alunos e uma entidade muito simpática a todos os presentes aqui. Porque quem não tem filho em escola já teve, ou está estudando, ou terá, ou tem netos. E costumo dizer que representam a classe mais importante desse país, que são os pais e alunos, porque sem pais não tem alunos, sem alunos não tem escola, sem escola não tem universidade, sem universidade não tem nada, sem, não temos país. então, sentimos-nos honrados pelo convite que Vossa Excelência nos fez, porque normalmente os pais só são chamados para pagarem as contas e suportarem as consequências. costumo dizer também que nós representamos uma boa parte desses pais que arcam duas vezes com o custo da educação nesse país, que está deteriorada. É interessante que recentemente tivemos um convite, não somos convidados normalmente pelo governo, mas tivemos um convite do embaixador da Finlândia. de repente veio no nosso e-mail um convite que nos deixou muito lisonjeado, eu falei, pelo menos reconhecimento internacional já estamos tendo, porque aqui no Distrito Federal nós fundamos, eu sou presidente aqui no Distrito Federal, de uma associação de pais e alunos que tem um ano de formato e afiliada com o FENAPA e essa associação de pais e alunos tem um blog, estamos fazendo ainda a nossa identidade visual e esse blog em um ano já tem 12 mil acessos, se vocês olharam lá na imprensa toda hora nós estamos aparecendo com temas importantíssimos que está sendo demandado, então existe uma demanda reprimida por participação de pais, de alunos na sociedade, só alguns setores do governo não enxergam isso. A CONFENAPA ela tem membro nato da CONAI, Conferência Nacional de Educação e é membro também do Fórum Nacional de Educação e também tem assento no Conselho do Fundeb. Então, muitos não conhecem, a gente fala, CONFENAPA, nunca ouvi falar, mas ela existe e se não é mais, não aparece mais é porque nós pais somos um pouquinho desmobilizados. Entregamos aqui, eu conversei com o doutor Aldo na chegada, o doutor Aldo me explicou de antemão o que a doutora Hipólito, Sônia Hipólito, tinha nos explicado aqui, muito bem, algumas ideias de prementes necessidades de pais e alunos nesse momento que a educação está tão conturbada, estamos com problemas seríssimos, estamos votando o Plano Nacional de Educação e a questão dos royalties se vão ou não ser aplicados 100% para a educação, mas nós da associação e da confederação a gente lida com o pai no dia a dia, problemas que estão impedindo o acesso de alunos à educação e um dos problemas que tem nos afligido, deputado, e aqui não é uma proposição que ainda vamos tentar fazer uma proposição na forma correta de acordo com o regulamento aqui dessa comissão, mas se os senhores pegarem esse documento, nós temos seis problemas que merecem uma atenção e se tiver algum deputado da comissão que queira encampar essa luta conosco, porque nós precisamos agora, resolver agora, nós temos milhões de crianças nesse momento tendo seu cerceamento a educação sendo impedidos de entrarem na escola com uma norma que foi usurpada, o poder legisperante foi usurpado desse congresso nacional, porque o conselho nacional de educação editou a resolução número 6 de 2010 estabelecendo uma regra para que as crianças, e isso ocorre desde a primeira entrada na escola que as crianças da educação infantil tem que fazer aniversário até 31 de março para poder entrar na escola. O deputado foi um brilhante governador do nosso estado, a deputada Herondina foi prefeita em São Paulo, foi prefeito também, mais do que ninguém essas pessoas sofrem com problema de vaga nas escolas. Dia 8 agora, sai uma entrevista enorme no Correio Brasileiro, primeira vez conseguimos colocar nessa entrevista um ponto importantíssimo nessa discussão da idade limite para a na escola, que é a questão de uma pesquisa feita por cinco anos pela Academia Brasileira de Ciência, que chegou à conclusão de que a alfabetização neste país principalmente, deve-se dar até os seis anos de idade. Por causa de questões de sinapses, que eu não sei explicar para vossas excelências, por causa de questões de uma janela de oportunidade que tem para que as crianças, na mais que tenham a idade, possam serem alfabetizadas no momento correto, no momento mais propício, no momento mais fértil. Mas, Cláudio, o que você está colocando é tão importante que eu queria só entender exatamente. A resolução que você citou, número 6 de 2010, ela exige exatamente o que? Que a criança complete seis anos até o dia 31 de março, é isso? Isso é para entrar para alfabetização. Para alfabetização. Então, o que ocorre? Se ela não tem, o que ocorre? Não, o que ocorre, a criança que não teve sorte de nascer até o dia 31 de março, ela nasceu no dia 1º de abril em diante, ela está fora da escola por mais um ano. E isso é mais nefasto, isso prejudica mais ainda as crianças das escolas públicas, porque essas crianças, segundo os pesquisadores da ABC, depois eu posso dar mais detalhes, assessoria de vossa excelência, as crianças da escola pública vão ficar por mais um ano na rua, desamparadas, sem escola, porque antigamente a regra era até 6 de junho, a criança entrava, tinha uma flexibilidade, essa norma veio e enrijeceu. Nós não estamos contra totalmente a uma fixação de norma. o que nós estamos contra é essa enrijecimento, engessamento e colocar uma data limite para entrar. Porque nos países, segundo os pesquisadores, onde existe uma data para se entrar, uma data limite, existe uma flexibilidade de 2, 3 meses. E é isso que nós precisamos. Por quê? Qual a diferença que tem aquela criança que faz 6 anos dia 31 e aquela que faz no final de abril, no meio de abril, em maio, os pais, pelo senso comum, já não conseguiam entender. Eu estava aqui nesse plenário e tinha uma mãe me perguntando doutor Luiz se eu vai recorrer da decisão que extinguiu o processo sem julgamento de mérito aqui na 15ª Vara Federal, porque nós entramos como líder de consórcio ativo, juntamente com o Ministério Público Federal, contra essa data. Em Pernambuco, em alguma parte da Bahia, na região, na 5ª Região do TRF, essa norma está suspensa, porque o Ministério Público entrou lá. O Ministério Público entrou, ela tinha efeitos nacionais, mas a União recorreu e os efeitos foram restringidos àquela região. Nós, aqui no Distrito Federal, estamos recebendo inúmeras ligações de todo o país, os pais estão desesperados, porque essa norma, deputado, deputada, ela afeta não só as crianças de 6 anos, mas aquela criança que já entra na creche, na educação infantil, a partir de 2 anos, se ela não faz 2 anos, até 31 de março, ela também não entra, porque ela tem efeitos lá da frente. E nos 2 anos que antecede o Ensino Fundamental 1, que é chamado em algumas escolas Jardim 1 e Jardim 2, que deveria entrar com 4 anos, também ter que fazer o aniversário. Então, são necessidades que nós estamos assim. E isso vai contra, e nós vamos até o Supremo com isso, tá? Isso vai contra o artigo 208, inciso 5, da Constituição, que diz ao acesso a níveis mais elevados da educação de acordo com a capacidade. E os cientistas estão falando uma pena, que agora a presidente Dilma, logo no dia seguinte, a nossa entrevista no Correio Brasiliense, depois eu posso passar para a sua assessorinha, nós conseguimos uma coisa extraordinária, com o lançamento do Pacto da Educação pela alfabetização até os 8 anos, cuja idade que os cientistas foram contra, porque nós estamos perdendo a oportunidade grande de estimular as crianças antes, porque o que acontece com a estimulação precoce? Para nós que somos da classe média, nossos filhos são estimulados desde antes da concepção. As nossas esposas, elas têm uma boa alimentação, higiene, e quando aquela criança é gerada, ela já começa a ter os primeiros estímulos benéficos na vida dela. Mas a criança pobre não tem essa sorte. A criança pobre, ela não tem estímulo nenhum. Então, segundo os pesquisadores, quanto antes a criança entrar na escola, melhor para ela, para nós tirarmos essa desigualdade com os países do primeiro mundo. Na Finlândia, deputado, as crianças já vão alfabetizadas para a escola. A maior parte das crianças. Por quê? Existia um dado histórico que eu fiquei sabendo na Embaixada da Finlândia. Antigamente, alguns séculos atrás, não sei se chega a séculos, a igreja luterana, que é a igreja oficial, só permitia o casamento de quem fosse alfabetizado. Então, a pessoa tinha que ir lá provar para o pastor que sabia ler e escrever. E até hoje, isso não existe, porque mais de 90% da população é alfabetizado, mas permaneceu essa ideia das pessoas estimularem os filhos em casa. Aqui nós não temos isso. E aí, o pacto pela alfabetização até os oito anos está causando o quê? um cerceamento de entrada na escola. E interessante que no dia nove, o Correio Brasiliense, logo após a nossa entrevista, o Correio Brasiliense deu uma cutucada no secretário da Educação Básica e falou assim, tem uns pais que estão lutando, baseado numa pesquisa da ABC, de que as crianças têm que ser alfabetizadas até os seis anos de idade. e ele foi muito inteligente, eu tenho que aplaudir o professor Gallegari, Gallegari, né? Ele falou assim, ele foi evasivo, ele falou, criança tem que brincar, criança não pode se estressar. Ora, contra a ciência, quem é que vai argumentar? Deputado, nós temos também que reformular o Conselho Nacional de Educação e colocar assento dos pais no Conselho Nacional de Educação. Nos Conselhos Estaduais de Educação também, aqui recentemente a ASPA, que é a entidade que eu represento no Distrito Federal, fez um pedido ao governador do Distrito Federal e foi negado o assento, justamente quando se discutia um projeto de lei que já foi aprovado da gestão democrática na escola. Infelizmente, nós estamos fora, nós pagamos a conta, nós não podemos participar. outra questão são os aumentos abusivos nas escolas privadas. Nós estamos com dois procedimentos no Ministério Público aqui, os pais estão enlouquecidos porque há cinco anos os aumentos são feitos na base de três vezes a mais dos índices de inflação. E as escolas estão começando a sentir pressionadas com isso. Temos a questão da inclusão. nós temos problemas com inclusão, deputado, nós temos legislação de inclusão, aonde falar. Temos, mas não dá para se aplicar. Recentemente, nós entramos com a representação do Ministério Público aqui do Distrito Federal contra uma taxa abusiva que estava sendo cobrada de crianças com círculo de imunidade. E a resposta do Ministério Público depois de todo alvoroço na imprensa foi inclua na planilha o custo com o portador de necessidade especial. planilha é uma mãe. É a casa da mãe Joana, me desculpe o termo, porque ali cabe tudo. E nesse procedimento no Ministério Público que estamos discutindo o aumento de mensalidade, o Ministério Público que nos deu vista olhamos as escolas até para o Ministério Público que estão sonegando informações. Por quê? Planilha de custo é fácil. Você apresentar a despesa para o pai, olha que é nossa despesa. Eu quero ver a receita para fazer um cotejo para saber se não há abusividade. e pedimos ao Ministério Público para quebrar o sigilo das escolas e foi quebrado e esperamos ver o que vai acontecer. Disso tudo decorre que a inclusão, nós temos um problema, as escolas, tanto pública quanto privada, não conseguem atender nem quem tem menos nem quem tem mais. Nós estamos perdendo crianças superdotadas com altas habilidades que não estão sendo estimuladas no seu potencial. Então, isso também decorre um outro problema, que adolescentes estão passando no meio do ensino médio e estão sendo cerceados de entrarem na universidade. Eu tenho um caso emblemático de uma menininha que começou, passou no meio do segundo ano do ensino médio para a engenharia mecânica na UNB, passou no final do segundo ano para a engenharia mecânica na UNB, a menina não tinha 16 anos ainda, passou no meio do terceiro ano do ensino médio para a engenharia mecânica na UNB. Ela é punida porque ela... Porque sabe mais, porque é superdotada, tem altas habilidades. Isso é um absurdo. E aí, passou na Unicamp, também pelo mesmo curso, passou na UNB de novo, agora, e passou pelo Paz, seis vezes. Aí falam maturidade. A universidade, não sei se o reitor está aqui, da Federação de Reitores, a universidade tem que estar preparada para receber esse povo. A imaturidade vai mudar de curso depois. E daí, se a pessoa não tem maturidade no meio do terceiro ano? Ele não vai ter maturidade em janeiro. Nessa fase, tem gente que não tem maturidade com vinte e poucos anos. Com trinta. Com cinquenta. Com cinquenta. Então, são questões que palpitam nosso coração, porque nosso trabalho é voluntário. Eu sou advogado, essa associação, essas coisas estão me tomando um tempo, eu passei a tarde toda aqui, cheio de compromissos. Mas porque, eu falei, ou vão, já vai escolher a minha vida, sabe que eu tenho ficha limpa, minha esposa é juiz aqui também, colega. e aí, outro rótulo que pode falar é que eu sou louco. O cara trabalhando de graça, lá, toda hora aparecendo na imprensa, na televisão, debatendo na rádio, eu não sou locutor, não sou radialista. igual o deputado garotinho que tem e que sabe falar. Então, para mim é novo. Até fazer sustentação oral no tribunal, para mim, eu tremo todo. Ainda bem que eu estou sentado aqui, né? Então, nós precisamos também que projetos de leis que obriguem as escolas a terem representações, associações de paz em cada escola, justamente para coibir abusos. Nós temos tido mortes em escola. Aqui no Distrito Federal, uma menininha de 2010 com dois aninhos de vida, esperada por 15 anos por um casal, foi morta, morreu afogada numa escola de primeira linha na Asa Sul, com todo o cuidado que ela tinha, tinha cinco pessoas na piscina tomando conta. A menina morreu afogada. Quem vai pagar por isso? Depois que acontece? Então, outro menino foi eletrocutado na frente da turpinha com três aninhos, a turminha relata que saía fogo, fumaça da mão dele. Um outro menino numa escola privada de primeira linha. Um outro menino morreu ano passado, eletrocutado, um menino especial, numa escola do Paranuá. Outras coisas, mutilação, bullying. Gente, se eu, como advogado, se eu não fizer alguma coisa, não der parte do meu tempo, não procurar fazer isso, se vossas excelências que são deputados, não abraçarem essas causas, eu não sei onde a educação vai parar. Não há PIB de 10%, pode botar 20%, 30% do PIB, e não vai se resolver. Eu agradeço, deputado, deputada, senhoras e senhores, pela oportunidade, perdoe ter tomado o tempo, mas eu estou à disposição da sua assessoria, o que for possível. Eu sugiro até que existem questões aqui, como a presença de representantes de paz nos conselhos estaduais e no Conselho Nacional, que exigem lei. Como esse último, você colocou também, a exigência da representação de paz em todas as escolas. Mas essa questão da resolução número 6 de 2010, a comissão pode marcar uma audiência com o ministro Mercadante e a gente expor isso. Não, eu acho que para colocar, nós agendamos e vocês se onem conosco e vamos juntos com pesquisadores e como foi estabelecido por resolução do ministério, pode ser mudada por resolução do ministério. Nós queremos é só flexibilizar. Sim, eu acho que isso não, isso não precisa nem lei, isso a gente resolve numa audiência, não era onde? A comissão pode pedir audiência e vamos deixar combinado aí. Eu acho que pode ser feito esse encaminhamento, estava me ocorrendo também um outro, que era essa entidade encaminhar sob a forma de sugestão a realização de uma audiência pública dessa comissão junto com a comissão da educação chamando inclusive os representantes do ministério, do conselho de educação. Especificamente sobre essa resolução número 6. É, para discutir especificamente essas normas e com a presença do senhor através de sua entidade e com o representante do ministério, entendeu? Porque aí se faz uma discussão mais acurada sobre todos esses problemas com a comissão da educação da casa, com o ministério presente e a sociedade civil através de sua candidata. Porque eu já ouvi queixa dessa resolução pelo menos umas 4 ou 5 vezes. Encaminhei um ofício quando ainda era ministro Fernando Haddad como deputado federal não tive resposta. Mas eu telefonei para o Calegari que é uma pessoa com quem eu tenho intimidade saiu agora de lá, né? Mas que deixou o César Calegari que é uma pessoa com quem eu... É só essa semana. E é uma pessoa pela qual eu tenho grande respeito a sua série dedicada à educação e iria até tratar com ele do assunto, mas quando foi informado que ele tinha deixado a função. não sei se o ano passado foi um ano muito tumultuado, esse ano e início do ano passado, período eleitoral, pode ter sido que eu não tenha observado essa questão com os olhos da urgência que isso exige. Muito obrigado pela sua participação. Muito boa. Eu que agradeço. Obrigado. Miguel Salaberry da UGT está Edélcio do Conselho Boa noite a todos. Você é o último. Pelo menos eu não trago uma agenda do Conselho para vocês. Eu quero falar mais da CLP mesmo. Bem, eu sou titular do Conselho Nacional de Segurança Alimentar, estou aqui representando a presidente Maria Emília e eu sou também assessor político do Instituto de Estudos Socioeconômicos INESC e temos com vocês toda, temos com vocês a encaminhada a reforma política que estamos trabalhando junto com a plataforma. Bem, primeiro eu quero agradecer o convite, o Conselho agradece o convite, por nos convidar a estar aqui. deputado Garotinha, muito obrigado, deputado Luiz Arundina, como representante do INESC, o Conselho naquela época em 2001 não havia ainda, ele foi encerrado no início do governo Fernando de Ricardoso e reaberto agora em 2003. mas nós trabalhamos com o INESC para a organização da Comissão de Legislação Participativas e essa comissão deputado ela nasce como uma comissão polêmica dentro do aqui dentro da Câmara. Eu quero retomar inclusive as primeiras palavras da deputada. Ela nasce como uma comissão polêmica exatamente porque já tinha sido sublinhado porque como é que e é um paradoxo ela parecia na época ser um paradoxo como ter uma comissão aberta a participação política se o próprio congresso representava os cidadãos e os estados. E aí eu encaminho um pouco aquela questão porque a dificuldade de parlamentares partilhar dessa comissão eu acho que também mas não só é uma questão individual mas é uma questão institucional porque o congresso ele é muito conservador e quando você e quando é criada uma comissão como essa CLP que ela tem impacto dentro de um poder conservador dentro de uma casa de representação onde ela quer trazer a participação somada com a representação a representação se recolhe de uma forma conservadora e é isso um pouco que leva eu creio essa reação dos parlamentares eles preferem logicamente trabalhar em comissões comissões exteriores finanças agriculturas mas eles não percebem que essas comissões são comissões tradicionais e que a única comissão que pode alterar a estrutura do poder legislativo torná-la mais democrática é essa comissão eu acho que isso que não se processa para esses deputados eu acho que essa comissão ela rompe com a democracia representativa traz a participação e rompe e ela não rompe só porque a deputada Erundina em 2001 teve uma luz e nós e setores da sociedade auxiliaram não porque já havia uma massa crítica que possibilitou a criação que já vem da constituição cidadã da participação dos critérios de participação social etc então eu acho que isso é interessante porque antes de 88 que espaço de participação a sociedade tinha eram as ruas e as praças esse era o espaço social de participação hoje não hoje nós temos além da praça e da rua que são as mobilizações sociais nós temos participações institucionais podendo o executivo nós temos os conselhos do qual inclusive eu participo e sou titular pela sociedade civil dentro do legislativo tem a comissão que 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 vossas excelências representam muito bem então eu acho que atualmente o estado está começando a se abrir para a participação é uma abertura incipiente ainda nós temos o executivo e o legislativo o judiciário ainda não se abriu apesar de já a sociedade está batendo muito na porta do judiciário está questionando questionando a forma de comportamento dos juízes questionando enfim questionando o modo de participação a sociedade está batendo nisso aí eu achei muito interessante a apresentação da Sônia do Planipólito que ela traz o perfil da participação quem participa são homens são do sudeste do nordeste são escolaridade média e são a maioria aposentados num país onde as mulheres são maioria os jovens estão entrando nas redes sociais e aí eu acho importante a utilização por essa comissão das novas tecnologias alternativas e sociais para trazer esses jovens eu acho isso muito importante o Conceia nós temos feito fizemos grandes mobilizações inclusive aprovamos a PEC onde inserimos a constituição o direito à alimentação e temos muitas plenárias onde saem muitas propostas que às vezes ficam paradas no Conceia porque nós não encaminhamos uma série de questões porque nós somos um órgão associado com o governo o Conceia tem dois terços da sociedade civil e um terço de governo então uma série de encaminhamentos nós temos que fazer junto com o governo e é meio complicado a situação política de alguns encaminhamentos mas a partir de agora nós nas plenárias nós vamos encaminhar pedir para que as organizações encaminhem para o banco de ideias que eu acho interessante e mobilizar a sociedade vinculada à questão de segurança alimentar e nutricional para participar mais nessa comissão mais uma vez muito obrigado pelo convite e boa noite professor bom eu acho que não está faltando ninguém né deputado Erandina quer se despedir alguma outra palavra mais uma vez agradecer a presença dos senhores e dizer que mais do que nunca essa comissão se coloca na linha de frente daquilo que o país deseja e se esforça que é para passar limpo a história desse país na busca da verdade do cumprimento de justiça para consolidar a democracia nosso processo de redemocracia está incompleto enquanto a gente não passar limpo essa história e esses espaços como o da comissão tem tudo a ver com esse momento com essa conjuntura com essa perspectiva que se coloca para a sociedade brasileira e para o estado do Brasil então obrigado a todos presidente o senhor fez bem e teve a clareza a sabedoria de perceber o sentido dessa comissão eu dizia para vossa excelência ainda pouco essa comissão tem uma vocação revolucionária porque revolucionário é o povo quem faz a revolução a transformação é o povo é a sociedade as instituições são em geral muito mais tendentes a se engessar a se estabelecer a não ter flexibilidade para mudança enquanto a sociedade civil quanto mais vocês estiverem aqui dentro tanto mais essa casa é obrigada a responder e a realmente da resposta aquilo que a sociedade demanda obrigada foi uma grande reunião mesa redonda e temos muito a agradecer a todos vocês muito obrigada bom eu quero agradecer a todos aqueles que permaneceram até o final aqueles que estiveram aqui e tiveram que se ausentar registrar o termo do nosso encontro presença do deputado federal nosso colega Paulo Feijó todos contribuíram de forma muito positiva quero agradecer a Sônia Hipólito em nome dela todos os funcionários da CLP que colaboraram demais para a realização desse evento informo que todo o conteúdo dessa mesa redonda será disponibilizado em áudio e vídeo na página da comissão www.câmara.leje.br barra CL nada mais havendo a tratar encerro a presente mesa redonda antes convocando os membros da comissão para a próxima sessão na próxima quarta-feira muito obrigado 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 e aí e aí a e aí Amém. 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 Amém.